Música É verdade que quando estamos no leito da morte podemos ver pessoas que já morreram? Quando a pessoa está neste momento do desencarne, muitas e muitas vezes a pessoa tem a sua sensibilidade de certa forma. É uma forma modificada por conta da situação em que ela está vivendo. Ela está um pouco no mundo material e um pouco no mundo espiritual. Neste momento em que ela está um pouco no mundo espiritual, como ela tem a possibilidade de poder enxergar e verificar aquilo que está acontecendo à sua volta, existe sim a possibilidade dela poder verificar e enxergar pessoas, normalmente parentes, amigos, que vêm ao seu auxílio, que vêm nesse momento dar o seu amparo para aquela situação do desencarne. Então é perfeitamente possível que a pessoa enxergue, mas não que isso seja uma situação que ocorra com todas as pessoas, há casos e casos. Existem situações onde a pessoa no momento do desencarne não percebe nada, não vê ninguém e não consegue ter essa mudança de sensibilidade. Agora alguns têm essa possibilidade.